Olá, pessoas! Eu sou o Mário Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Calum Deve Soutinho. E eu deixei aberto esse site aqui, que eu tenho certeza que se você usar ele ou Trello, você já teve raiva ou tem raiva quando alguém fala Ô, quando é que dá pra entregar isso aí? E é exatamente sobre esse vídeo de hoje. Produção, puxa a vinheta e bora conversar sobre estimativas e prazos. Pô, lembrando que se você curte esses vídeos aqui de bate-papo, reflexões sobre o mundo da tecnologia, já deixa o seu like e um comentário gerado pelo chat EPT do tema aqui, bem malucão, só pra gente ver e burlar o algoritmo aí. Mas é o seguinte, eu trouxe esse vídeo porque a boia dev do Twitter tá ficando, acho que do jeito meio bizarro de uns tempos pra cá, ela tá, sei lá, se deteriorando aí. E eu tô vendo muita galera discutindo alguns pontos, tipo, por exemplo, sei lá, se você precisa ter ou não o que há num time, se você deveria ou não ter gerente num time. As vezes a galera começou a questionar muitas coisas e eu fiquei tipo assim, pô, eu acho que ao invés de eu entrar no mérito de cargos, eu vou entrar no mérito de trabalho. Então, independente do trabalho que você tá, é sensível em alguns momentos você ter uma data. Então, por exemplo, quando eu trabalhei em agência, era super comum alguma empresa pagar mais dinheiro pra agência pra fazer o projeto num prazo curto e o dev, que é a ponta final na esteira de produção ali, ter que ficar virando noite pra conseguir entregar esse software. É uma coisa que acontece, é comum, concordo? Não, mas acontece e é assim que muita agência vive. E aí tem um ponto nessa equação aí que é o seguinte, muitas vezes você não vai conseguir entregar tudo, né? Então, você tá lá, você vai montar o seu cardzinho no Gira pra descrever a tarefa. Aí você fala, putz, a tarefa é gigantesca, vai levar três meses. E aí alguém chega pra você e fala assim, pô, não dá pra entregar em... Não dá pra deixar entregar em três meses, tem que ser em um mês. E aí eu conheço muita gente que se irrita e a pessoa fica tipo bolada, pô, fulano não respeita meu trabalho, não sei o quê, entendeu? Só que você reparou pra se colocar no lugar da outra pessoa, do porquê que a pessoa tá te pedindo? Às vezes, houve uma falha de planejamento na empresa. Às vezes, a pessoa realmente é uma desprovida de graça, saca? Tipo, essa pessoa realmente falhou em ter graça na vida aí. Mas o ponto que eu quero te dizer aqui é o seguinte, quando essa pessoa tá te pedindo se dá pra fazer ou não, ela te pediu o quanto você acha e aí você devolveu. Se ela pediu menos tempo, é seu trabalho como pessoa deve perguntar, beleza, o que que precisa ter nesse dia? Aí a pessoa fala, ah, tudo. Aí você fala, pô, peraí, tudo não dá. Qual que é a parte mais importante disso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu pego um site, beleza? Um site institucional. Vamos supor que eu pego o site do Google aqui, né? Vem aqui, ó, google.com. Ou você pega o site de alguma empresa qualquer, sei lá. Eu vou tentar pegar aqui o próprio Trello, né? Vou pegar aqui, ó, trello.com. Trello.com barra home. Aqui, beleza. Caí na home do Trello agora. Show. Então, na home do Trello, eles têm várias páginas aqui, ó. Features, solutions, tudo não. Só que se eu preciso entregar o site em tempo muito curto, talvez eu não precise fazer todas as páginas. Talvez se eu fizer uma página que tenha a possibilidade da pessoa fazer o cadastro e ir pra plataforma interna do sistema, já é um começo. Então, eu acho que parte de você ser deve é você entender, tirar só a sua visão de código e olhar a visão um pouco de produto. O que que o usuário precisa pra conseguir usar essa ferramenta? Como que você consegue defender, ter menos tempo pra fazer, mas entregar isso? E aí você cai num ponto que é o seguinte. O ideal, o ideal na vida é que, assim, você tem a ciência de que você nunca vai conseguir cumprir um prazo. Acho que isso é um bagulho importante, assim. Por quê? Porque o prazo, ele não depende de você. Alguém disse que em xData algo precisa acontecer. E que essa xData pode ser uma data fixa, pode ser uma meta, pode ser time to market, que é um nome que o pessoal usa pra sua empresa lançar algo antes que as outras empresas lancem. Como deve, você tem que prestar atenção em qual que é desses objetivos. Que, por exemplo, se tem um prazo porque a empresa marcou um evento pra anunciar o lançamento nessa data, você tem que ser safo de saber negociar o que que é prioritário do projeto e o que que é extra. Porque se você tem um mês só e você lançar a home com o cadastro, né, ninguém que tá vendo o lançamento sabe que você cortou coisa, só o seu time. Entendeu a diferença? E aí, isso é uma parada que não dá pra você sozinho decidir. Não é você deve que vai decidir. Alguém passa a demanda em algum lugar, a não ser que seja o dono da empresa e você que esteja codando, aí é outros clientes. Mas normalmente vai ter alguém gerente ali no time pra garantir que você precisa fazer software, né. Então, essa pessoa vai estar gerindo ali, conversando com um monte de outros cargos da empresa, porque sim, as pessoas não são devs em todos os lugares, tá. Se você trabalha em um lugar pequeno que só tem dev, é isso aí. Mas empresa maior, empresa média, é comum não ter tanto dev assim. Você tá conversando com outras pessoas. E as pessoas não são burras. Elas estão fazendo o trabalho delas de tentar fazer ganhar mais clientes. Até porque se a empresa não tiver cliente no lançamento de um produto ou alguma coisa, ela vai à falência e você perde tudo. Então, meu ponto aqui é. Prazo você não tem controle. O que você tem controle? Estimativo. Você vai olhar essa uma página aqui, que eu falei pra você fazer, e você vai olhar pedaço a pedaço dela, o que você consegue fazer em cada tempo. Então, pô, a página inteira demora muito tempo, mas se eu fizer esse começo aqui de cima e eu fizer essa sessão aqui, ó, que tem essas duas listinhas aqui, eu consigo paralelizar com duas pessoas do time e a gente entrega em uma semana. Então, beleza, ó. De uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. De onze sessões, você consegue fazer duas em uma semana. Pô, mas você precisa entregar as outras ainda, né? Então, se for duas por semana e eu tenho doze, um mês já não dá. Aí entra o caso. Se trouxer mais alguém pra trabalhar num time, vai ajudar? Às vezes pode ser que sim. Só que normalmente, se alguém entra no meio de um projeto, você vai ter que dar contexto. Então, você tem que considerar que você perde velocidade quando você traz alguém também. E é importante você alinhar se essa pessoa tem o conhecimento pra conseguir trabalhar. O ponto que eu tô te dizendo é, se você pegar um projeto inteiro que você tem que fazer e você quebrar cada pedaço dele, é muito mais fácil você ter noção se dá pra entregar ou não dentro desse prazo que você tem. Porque aí você consegue mensurar, tipo assim, pô, historicamente aqui no time, a gente já fez esses heroes aqui e sempre leva uma semana. Então, não tem como fazer em menos que uma semana. Então, você, o time, vai ter que ter alguma pessoa a mais que entre no começo, que entra depois e gera mais esforço pra você conseguir organizar tudo. A minha dica pra você, que você tá sofrendo com giro e tudo mais, é tente sempre entender os prazos e trabalhar com estimativas. Porque você nunca vai conseguir falar, vou entregar em uma semana. Você estima que vai ter uma semana. Porque você pode pegar conjuntivite, você pode ficar doente, você pode quebrar a perna, alguém na sua família pode acontecer alguma coisa que você não pode trabalhar. Então, estimar dá margem de você conseguir saber num chute com um pouco mais de confiança. Eu gosto de falar isso, a estimativa é um chute com confiança. Tanto que, eu gosto sempre de tratar estimativa com estimativa de baixa, média e alta confiança. Você só pode ter alta confiança de coisas que só dependem de você e do seu time. Seja aprovar um PR ou algo do gênero. Sempre que você depende de um outro time aprovar algo pra você, isso nunca vai ser alta confiança. Isso sempre vai ser média confiança. Então, alta, tá no seu controle do seu time. Média, se depende de alguém. E baixa, se você não faz ideia ou se depende de muitas outras pessoas. Porque um projeto, ele nunca atrasa do nada. Ele atrasa um dia de cada vez. E é esse um dia de cada vez que você não planejou, não estimou, não tá olhando que as estimativas estão atrasando e não comunica cedo, é o que faz acontecer um problema e você ficar irritado, frustrado, falando, pô, mas meu trabalho só tem prazo. Só que você deveria saber do prazo desde o começo e alinhar as expectativas em cima das estimativas. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Manda aqui embaixo a sua experiência com isso. Hoje é assim que eu gosto de trabalhar, que eu acho saudável de trabalhar e que funciona pra mim. Mas manda aqui se você tem alguma outra forma e confere os dois vídeos que vão estar passando aqui do ladinho agora. Belezinha? Vou indo nessa aqui, valeu e fui!